Atenção sumóvel, compareça na avenida Mitas Bairro, porque está aqui os buracos, que aqui de frente, de frente a essa loja, essa empresa, que vem os caminhões pesados, carreta pesada, e assim que fica aí, fica desse modelo, tá bom? Fica nesse modelo aqui, que as pedras, quando que faz muitos tempos que não é reformada o calçamento, que sai até as pedras daqui, fica aqui, aqui de frente, de frente aqui, o galpão aqui, os galpões aqui do Molazito, de frente ao Molazito, também a mesma coisa que chega aqui nesse momento, fica tudo quebrado, cheio de buraco a estrada, porque muitos, muitos caminhões que chegam nessa empresa aqui, nesse local aqui, vou virar mais outra vez aqui, na avenida, na Mitas Bairro, quando chegam, quando chegam os caminhões aqui para descarregar a mercadoria pesada, e máquina pesada, e chega, fica cheio de buraco. chega, vira um bocado de buraco, fica um bocado de buraco aqui, nessa redondeza, tá bom? Eu fico aqui na Mitas Bairro, aqui, agora.